A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu coração e todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso, em o nome santo e soberano do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus Todo-Poderoso, que através desta oração, a eficácia do Senhor flua agora sobre todas as áreas da sua vida, sobre o seu coração. Peça agora que o Senhor sonde o seu coração, peça perdão dos seus pecados. Peça agora que o Senhor cubra com o sangue de Jesus a sua vida completamente, e te leve a níveis mais profundos de arrependimento, fé, adoração e misericórdia. Que você seja frutífero, cada vez mais frutífero para a glória do Senhor. Lá na cruz o Senhor Jesus desfez todas as maldições, diz em Gálatas 3, 13 e 14. A palavra de Deus é clara, que o Senhor nos escolheu, para que nós sejamos frutíferos para a glória dEle. E é isso que fomos destinados a fazer, pela unção que está fluindo, como rios do nosso vento. Pai, a Tua palavra diz em Gálatas 5, 1, que nós não devemos nos colocar debaixo do jugo da escravidão novamente, mas que o Senhor nos libertou. Por isso, Senhor, debaixo deste sangue, nós não nos colocaremos debaixo do jugo da doença, pois lá na cruz o Senhor levou toda a enfermidade. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não permitimos, não aceitamos. Em nome de Jesus, expulsamos todas as enfermidades. Transferimos agora, sobre este corpo, Senhor, a eficácia que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Senhor, não aceitamos de maneira alguma o cativeiro das dívidas, da escassez, pois lá na cruz o Senhor derramou sobre nós a sua abundância. Eu rejeito agora toda a escassez, toda a falta, porque o Senhor diz em 2 Coríntios 9, 8, que nós seríamos sempre de sobra em tudo para a generosidade e boas obras. E eu declaro, Senhor, sobre as nossas vidas agora, a abundância, eu transfiro agora, Senhor, a eficácia da cruz do Calvário que o Senhor venceu por nós, a escassez e profetizo multiplicação e sobra financeira em nome de Jesus. Senhor, lá na cruz o Senhor quebrou todo o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor quebrou o cativeiro da depressão, da angústia, da tristeza e não permaneceremos debaixo do jugo da tristeza, porque a alegria do Senhor é nossa força. E eu transfiro agora, Senhor, a eficácia que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, fruto do Espírito Santo, sobre as nossas vidas, a alegria, a paz, o amor e sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios da Tua sabedoria, cheios da Sua instrução, cheios da Sua força para a Tua glória. Nesse dia, Pai, eu transfiro sobre as nossas vidas o corpo de Cristo, as Tuas revelações, visões, a Tua unção fluindo como o rio de água viva. E nós, como canais, impactando neste dia as pessoas e atraindo elas a Cristo por força de sinais, milagres, prodígios e sinais. Senhor, não nos colocaremos debaixo do jugo do pecado. Não nos faremos escravos dos vícios. Não nos faremos escravos do mundanismo, da preguiça, da carnalidade e da vaidade. Nós quebramos toda a eficácia das trevas. E pegamos a eficácia da Tua santidade, que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. É o nosso direito andar em santidade, temor e frutificação. E aplico agora, Senhor, transfiro agora, sobre todo o corpo de Cristo, para que flua, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Senhor Deus, obrigado por ter ouvido nossa oração mais uma vez, porque pedimos o nome soberano e santo do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque andamos livremente, porque onde há o Espírito, ali há liberdade. Nesse dia andamos em liberdade. E nossa vida flui a Tua santidade, o fruto do Espírito Santo. Em nós flui, Senhor Deus, a Tua sabedoria, a Tua graça, a Tua saúde divina e o poder para curar e libertar as pessoas. E flui de nós a Tua abundância de recursos, por onde passamos, onde colocamos a planta dos nossos pés. Começa ali a abundância e termina ali o governo das trevas, da escassez e da falta. Porque o Senhor nos colocou nessa posição. Não nos sujeitaremos a nenhum cativeiro e nem nos colocaremos debaixo de nenhum jugo. Nenhuma cadeia da saúde, nenhuma cadeia do pecado, nenhuma cadeia das dívidas, nenhuma cadeia da depressão, nenhuma cadeia da esterilidade. Somos frutíferos, somos ungidos, somos capazes, somos mais que vencedores. Eu profetizo agora, Senhor, os Teus rios de abundância fluindo sobre cada área na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, entrando nessa casa, nessa empresa, os rios de Deus. Os rios da santidade, os rios da paz, do Teu xalão. Os rios da Tua saúde, da Tua cura, dos Teus milagres. O rio da Tua provisão, da Tua prosperidade, dos Teus recursos. O rio da Tua harmonia, o rio que atrai multidões a Cristo. O rio que leva as pessoas aos pés do Senhor Jesus, para permanecerem firmes, frutos que permanecem até o fim. Os rios da Tua revelação, da Tua intimidade. Os rios de uma comunhão mais profunda contigo a cada dia. Os rios, onde somos unidos, a todas juntas e ligamentos, estamos crescendo para varão perfeito, a estatura real para a Tua glória. Imagem e semelhança novamente, domínio novamente, e o inimigo debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, amém? Amém, Senhor Jesus.